História tá escrita do berço ao caixão Se trampa até morrer ou come resto do lixão Ou entra traficar pra tomar tiro de oitão E sua mãe tem que ver seus miolos pelo chão Ver seu corpo ser jogado igual cachorro amontoado dentro do rabecão Justiça nessa porra só funciona com as mãos Vou executar cabeças de político com a minha caneta Pique o prego porco depois da eleição Não se conforme em viver catando lixo e papelão Em ver seu filho desnutrido com raquitismo e inanição Não seja só mais um colecionando decepção Rouba a empresa do boy com diploma na mão Se arme com um livro e atire informação Só assim sua mãe não joga flor no seu caixão Antigamente quem rondava era capitão do mato Agora evoluiu, hoje é gambé com decorado